Funcionários do HC foram os primeiros a ser imunizados quando as vacinas começaram a chegar ao Brasil em janeiro deste ano. A partir daí, uma equipe começou a avaliar o aumento da imunidade num grupo de 1.310 pessoas ao longo de todos esses meses. A infectologista Silvia Figueiredo Costa, que coordenou a pesquisa, disse que os resultados não poderiam ter sido melhores. O estudo já mostrava uma produção de anticorpos muito elevada após a segunda dose da Coronavac, que funcionou então como estímulo para a imunidade de memória. Agora, com reforço da terceira dose, praticamente 100% das pessoas que participaram tem a produção de anticorpos que protege contra as formas graves da doença da Covid-19. Com o avanço da variante Ômicron, a cientista faz um apelo. Que é muito importante que a população tome a terceira dose.